Gente, o tempo tá muito seco, a gente tá encontrando muitas queimadas aqui, gente, o caminho. Muitas queimadas mesmo, beleza? Eita, merda! Acho que eu fui voltado aí agora. Provavelmente. Muita queimada aí, galera, ó. Aqui a gente tá sentindo, gente, o nome, o nome FI-101, beleza? É. Eu acho que eu levei uma muda ali, a Diver, que é uma caralho lá, eu acho que é uma C60. Aqui, gente. Gente, nós tá chegando na cidade de Gurugi. É. Aqui é Gurugi, gente, cemitério aqui do lado. Beleza? Aqui é a cidade de Gurugi, pra quem não conhece, tá? Tô passando aqui no meio. Aqui é a vantagem, meu filho. Aqui é a vantagem, meu filho. Aqui é a cidade de Esquilombola, é parte de Gurugi, já. Aqui é a cidade de Esquilombola, é parte de Gurugi. Gente, muito conhecida esse lugar, beleza? É. É, o pessoal daqui é só um... Já trabalhei aqui, ó. Uma turma muito boa. Gente muito boa, viu? Pessoas bacanas. Quando eu prestava serviço na Energiza, eu vinha muito pra cá. Então, o pessoal aqui é super gente boa. E dá de Gurugi, gente. É. E aí, eu acho.